O objetivo da reunião foi apresentar o projeto Debutante Social aos seus apoiadores. Atualmente, são 15 pessoas engajadas em propor um momento único às debutantes. Esse projeto tem um cunho muito bonito porque a gente trabalha com meninas de 15 anos cujas famílias estão inscritas no Cadastro Único para programas do Governo Social. Então, é uma oportunidade de a gente trazer novas vivências, conexões e experiências para essas meninas, seja trabalhando temas atinentes à saúde, educação, comportamento, mercado de trabalho e, claro, coroando tudo isso com um momento ali, é uma festa, um momento de fortalecimento de vínculos, de comunhão com as famílias e a comunidade. Até o momento, 16 meninas confirmaram presença no projeto Debutante Social. A festa será realizada no fim do ano. Ela vai ocorrer no dia 9 de dezembro na Sociedade Rural e a gente tem várias atividades ali previstas para o dia. Então, de fato, é a gente trazer um dia de princesa para essas meninas, um momento memorável e experiências que talvez elas não tivessem, né? Se não fosse esse projeto, essa construção conjunta da assistência social e dos parceiros que estão hoje aqui representados e aqueles que, por abertura, virão.